A Lusofonia em Foco Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Bem-vindos a mais um programa em foco da Rádio Transforma. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Norival Vicente Neto, que mora na Alemanha e desenvolve um trabalho maravilhoso com tecnologias assistivas para alunos com dificuldades sociais, dificuldades de aprendizagem, através do uso de programas de computador. Seja bem-vindo, Norival. Obrigado, Lorelay. Só uma pequena retificação, Júnior. Júnior. Não é Neto, é Júnior. Desculpe aqui. Na verdade não é muita diferença, mas o importante é diferenciar. É, para mim, apareceu assim. Eu gostaria que você, inicialmente, fizesse uma pequena apresentação do seu projeto de inclusão, de quem é você, o que o levou a esse projeto, em algumas palavras, se você conseguir fazer isso, para a gente entender o contexto. Você pode fazer isso, por favor? Sim, primeiramente, há várias formas de se apresentar, relevante para o nosso tema. Acho que seja o meu pano de fundo como desenvolvedor de software, programador e professor de línguas, desde 2008. Esse é o pano de fundo, o fundamento sobre o qual eu construí, digamos, temos trabalhos sociais, trabalhos escolares, com viés entre o ensino de língua e assistência por software online, sempre online. Daqui a pouco eu volto a esse ponto, por que sempre online, a importância de ser online. E nesse momento específico é fundamental, não é? Porque estamos em casa, estamos tendo aula em casa, estamos fazendo trabalho em casa. Então, agora, mais do que nunca, é atual e é relevante o tema, não é? Quem é o seu público-alvo? O público-alvo, desde o início, foram escolas alemães, para as quais eu desenvolvia e desenvolvo ainda software, é para a escola primária, específico para as escolas... Para crianças, sim. Sim, sim. Escolas primárias na Alemanha existem de dois tipos. O tipo inclusivo, e esse é o meu principal foco. São crianças, normalmente, filhos de imigrantes, ou advindo de uma situação social bem precária, que existe também na Alemanha, como em qualquer outra parte do mundo, e que, em nossa região, é em número bem acentuado. No momento, eu reconheci a importância de se buscar otimizar o aprendizado de língua, de alemão, no caso, dessas crianças. Pelas dificuldades que eles têm em casa, por seus pais serem estrangeiros, e não dominarem eles mesmos a língua alemã. Eles seriam, então, eles servem, inclusive, de ponte entre os pais e a sociedade, não é? Não é raro nós vermos as crianças ensinando, então, alfabetizando até, os próprios pais, avós, que cuidam deles. Nem todos têm pais, os que chegam aqui, muitos têm um com outros parentes. Daqui a pouco vamos ver, talvez, o porquê disso, no decorrer de nossa conversa. E tudo, desculpa, e tudo faz tudo só a partir das redes sociais, não presencialmente? Não presencialmente. Conscientemente, eu optei por isso, por uma questão de acessibilidade. Então, antecipou-se no tempo, relativamente a esta pandemia. Por assim dizer, exato. Portanto, já tinha, quando começou, já tinha... Intuitivamente. Intuitivamente. Eu posso continuar, Lorelay, então? À vontade. Tu, continua. Ok. Eu queria saber, uma coisa que me deixou curiosa, o Henrique e Norival, é a sua empatia, porque as pessoas imigrantes, as pessoas que estão em situação vulnerável, geralmente são invisíveis para a sociedade. O que te fez ter essa ligação com eles e sentir a necessidade de ajudá-los? É, a definição do que seja migrante, do que seja ou estranho entrando em uma determinada área que não é a dele, em uma determinada cultura que não é a dele, é uma situação universal. Nós vemos isso em várias partes do mundo. Não é diferente no Brasil, e nem me refiro especificamente à migração do Nordeste para o Sul, que desde sempre foi e segue sendo um problema social seríssimo, mas mesmo dentro da própria comunidade, por conta da estratificação social, essa definição de migrante, tudo que isso implica é aplicável tanto para situações como as situações de guerra, digamos, no Oriente Médio, ou situações de seca e fome na África Central, como no Brasil. Situações de migração interna. Até mesmo dentro das grandes cidades, não é? Entre a periferia e o centro. A gente vive esse apartheid todo dia, não é? No Brasil, infelizmente. E essa situação de periferia, perdão, essa situação de periferia, de pertencência à periferia, é bem acentuada no Rio de Janeiro, de onde eu venho. E, como criança que viveu na Baixada Fluminense, eu internalizei o conceito de periferia de uma forma bem vívida. Ou seja... A energia a que você se refere, ela se dá naturalmente por me reconhecer espelhado nessas biografias com as quais eu lido. Não há muita diferença nessa definição de periferia. Sim, nós gostávamos de que fizesse um paralelo entre as situações dessas periferias, das crianças das favelas, inclusivamente dos arredores do Rio de Janeiro, e os refugiados, os imigrantes, e até as pessoas portadoras de deficiência. Que paralela é que se pode fazer? O que é que eles têm em comum? O que é que têm de diferente? Esse período que eu passei numa escola em Essen, aqui na região de Nordrhein-Westfalen, na Alemanha, mostrou claramente que existem paralelos imperceptíveis. Lorelay falava há pouco da invisibilidade dessas pessoas. É um problema conceitual. Nós costumamos conceitualizar determinadas situações de uma forma muito eufemística. Existe eufemismo para tudo. E há uma reação de defesa com relação ao uso de determinados termos. Mas um migrante de uma situação de guerra não pode ser comparado com, digamos, um favelado da Rocinha, no Rio de Janeiro. E digo aqui conscientemente, favelado, porque usar o termo comunidade não muda o fato, não muda a situação em que eles vivem. Eu acho que... A violência é diária, não é? Não muda a mudança de um termo, de uma única palavra. É uma forma também de incentivar essa invisibilidade. Uma vez que não existe a palavra favela, não existe mais favela. Uma vez que não existe a palavra... Eu queria te fazer uma... Puxar o gancho dessa sua. É sobre o paralelo entre o sofrimento psíquico. Você observa alguma diferenciação ou você acha que isso é mais ou menos comum entre esses grupos diferentes? Aparentemente diferentes? Eu vi muita semelhança com relação, inclusive, à violência doméstica. Eu acho que a violência doméstica pode ser um pouco estendida. Imagine uma situação de um sírio, uma criança da Síria que sai com seis anos, fugido da guerra civil e tem que atravessar vários países numa situação de estresse extremo. O estresse não é só da criança, o estresse é do pai, ou do tio, ou da mãe, a caminho. A situação dessa família é completamente comprometida e é comparável a uma situação de uma mãe solteira no alemão, por exemplo, que indo trabalhar de doméstica em Copacabana, não sabe se vai voltar para casa e encontrar o filho vivo. então ela vive em uma situação de guerra, frequente. É o medo da morte, frequente. É o medo de ser atingido por uma bala perdida. É o medo de... É diário, não é? Envolvido com drogas. Exato. E isso modula toda a reação dessa mãe. A violência como consequência desse estresse. Ela é frequente, ela é diária. E como lidar com esse estresse, esse estresse traumático, permanentemente traumático, porque as crianças depois crescem e vivem permanentemente, pelo menos nas favelas, vivem permanentemente nesse estresse traumático, já como jovens e até como adultos. Como lidar com isso? Eu penso que a situação das crianças que chegam aqui na Alemanha é uma situação de luxo, por assim dizer, porque elas saem do palco da violência. Sem que você tire a criança do palco da violência, não é possível iniciar qualquer tipo de trabalho com ela. É como limpar algo que estava num pote sujo e depois colocá-lo de novo nesse mesmo pote sujo. É o que se dá é a limitação de muitos trabalhos sociais que têm sido feitos nas favelas nas últimas décadas, onde o problema real não é atacado. E o problema real identifique-o mas com clareza. O problema da omissão do poder público com relação à realidade social onde essas crianças vivem, perpetua essa situação de estresse e perpetua todas as consequências dessa situação de estresse que é responsável direta pela violência doméstica, violência contra as mulheres e principalmente contra as crianças. Daí a quantidade enorme de crianças que vivem em rua. Eu trabalhei nos anos 90 na época governo um governo acho que... Fernando Henrique Cardoso. Bem, nos anos... Início dos anos 90. Início dos anos 90. O governo do Rio de Janeiro fez um trabalho pelo professor Darcy Ribeiro na época. Iniciado por ele diretamente dentro das escolas eram tratados problemas sociais. Então, eu lembro desse contexto onde as crianças não eram retiradas do palco da violência mas a sociedade era chamada para refletir essa violência dentro das escolas. Os CIEPs, não é? Exatamente. O chamado CIEP na época inicializou um processo infelizmente pouco depois por razões que nós conhecemos políticas foi interrompido mas acho que uma solução sensata deveria ir nessa mesma direção iniciar dentro das próprias comunidades com as comunidades a refletir sobre a violência refletir sobre essa situação de guerra e de estresse ocasionado por essa guerra porque todo o resto gira em torno disso mas isso também gira muito em torno da miséria do desemprego o problema Henrique e Norival o problema que a gente percebe aí é que quando a escola saiu da favela quando esse espaço não foi mais preenchido pela escola entraram as igrejas neopentecostais inclusive dando uma certa um certo suporte para as milícias ou as milícias dando suporte a eles eles interagindo então se eu não estou enganada Norival me corrija caso aconteça algum engano as crianças ficam ali naquele limbo elas não tem mais aquele espaço de convivência que tinham antes e isso fragiliza essas relações essas relações passam a ser relações perniciosas esse é o problema que a gente vê instalado em algumas comunidades do Rio de Janeiro e não só no Rio de Janeiro Norival nós um pouco antes conversávamos sobre isso e eu gostaria que você explanasse um pouco essa problemática para nós para os ouvintes e que não conhecem o que se passa lá realmente mesmo aí eu penso que existe um paralelo mais uma vez eu sempre tento resgatar essa experiência que eu tive com os migrantes com esses adolescentes porque são paralelos bem visíveis o que são o que é a influência das religiões fundamentalistas na periferia o que é a tentativa de controle desses locais não é nada diferente do que os grupos fundamentalistas islâmicos que tentam aliciar essas mesmas crianças fugindo da guerra para retorná-las à situação de guerra o que diferencia isso dos chamados traficantes evangélicos que agem sob o manto das empresas digo conscientemente empresas das empresas religiosas essas crianças fugiram não só da morte etc elas fugiram também da necessidade necessidade de ter que se envolver nessa mesma guerra há muitos soldados na Síria por exemplo que são crianças eles matam as famílias e usam abusam dessas pessoas menores de idade como soldados os soldados do tráfico os soldadores de pipa os aviões os levadores de droga para para Ipanema Copacabana para Zona Sul são os soldados do tráfico e isso tudo com a cobertura também dessas igrejas neopentecostais evangélicas e isso tudo sim sim nós temos visto Ricardo Mariano um sociólogo brasileiro ele faz um estudo bem bem abundante dessa situação já há mais de 10 12 anos ele vem denunciando não é a função do pesquisador denunciar mas quem sabe ler acaba que é o científico ver o comprometimento social e político dele e ele já alertava para esse desenvolvimento há muito tempo a relação da milícia e a relação do tráfico com as igrejas fundamentalistas é clara e documentada para qualquer gestor público acessar e tomar decisões políticas responsáveis ou seja se essa situação se encontra assim se nós vivemos uma guerra de fato nas favelas foi com o aval do poder público não há como explicar isso de uma forma diferente isso os sociólogos brasileiros trabalharam muito bem nos últimos 10, 15 anos para demonstrar isso em pesquisa de campo etc o Ricardo Mariano para mim é uma referência nesse ponto e confirmo eu confirmo isso pela minha vivência em situação de periferia pela minha experiência vivendo com pessoas mais tarde já adulto de periferia e agora com alunos de uma periferia mais internacionalizada é curioso que nós agora curiosamente nós não vimos qualquer referência nos meios de comunicação nomeadamente nas televisões aos mortos por Covid-19 nas favelas há suspeita e há suspeita legítima de que os grupos de criminosos e nomeadamente as milícias inclusivamente as igrejas essas igrejas fundamentalistas não é o vento que está a isso estão a encobrir o número de mortos que não se vê parece que não há não há mortos nas favelas sim é muito reduzido há uma subnotificação consciente porque o discurso a narrativa dessas empresas religiosas é o de que a fé cura e mais a fé vacina não há possibilidade de adoecer mesmo é fé cura eu sei que eu pretendo ser curado derudíssimo sim e há uma a ida a própria igreja vai vaciná-los né então se você tem fé se você tem uma fé genuína nada vai te atingir esse é o discurso e é isso que eles vendem né e essa narrativa explica o porquê do apoio às políticas do governo federal ao nosso ver eu diria ao meu mas eu posso dizer com certeza ao nosso ver bastante irresponsáveis é que subestimaram desde o primeiro momento o impacto dessa doença será apenas por responsabilidade ou será também por vontade ou será por vontade de colaboração com eu já me guia com essas igrejas neopentecostais com estes fundamentalistas que negam negam a ciência porque efetivamente o interesse deles é a negação da ciência em favor da fé porque a fé rende-lhes dinheiro sim com certeza ao interesse econômico inclusive não só de alcance de poder político mas de manutenção do seu status econômico são empresas religiosas que movimentam milhões e milhões a maior dessas igrejas milhões de reais no momento comprovadamente e são grandes devedores ou devedoras do governo federal elas têm uma simbiose com o governo federal essa simbiose justifica essa postura por dois lados eles pedem a sua entrada de capital ou meio dos dízimos e doações muitas vezes forçadas por manipulação psicológica e por outro lado eles garantem que essa dívida vai ser rolada por mais 10 20 anos até que ou perdoada ou perdoada a energia de dívida pública por parte dessas empresas religiosas se dá a todo dia algumas semanas já foi foram perdoados acho que 200 milhões da igreja mundial aquilo que devia servir para combater a miséria a fome nas favelas do rio serve para enriquecer os pastores dessas igrejas enriquece os pastores Henrique não só aquele dinheiro vai voltar como financiamento de campanha como compra de votos como compra de emendas isso volta para eles de alguma forma é um investimento de outra forma de outra ordem infelizmente isso fecha um círculo vicioso onde a manutenção da situação periférica é uma necessidade é uma necessidade para a subsistência dessas empresas religiosas exatamente para a sobrevivência do tráfico e para o fortalecimento das milícias é uma coisa realmente endêmica não é possível pensar a periferia fora dessa simbiose do poder público tanto do federal quanto do estadual mesmo municipal agora no Rio de Janeiro pelo menos com as milícias com as empresas religiosas essa simbiose elas têm como fundamento a manutenção é colocar sempre a periferia em cheque não houvesse isso entre aspas porque as empresas em princípio deveriam servir para criar riqueza e essas só servem para extrair a riqueza sim não produzem riqueza e captam capital captam o produto do trabalho dos brasileiros sim eu poderia fazer uma pergunta nesse momento eu queria saber se você tem algum projeto para os para as pessoas do Brasil que queiram sair dessa situação jovens que estão em situação vulnerável que estão com alguma dificuldade na escola mas que tem vontade mas faltam-lhe recursos faltam-lhe os meios você tem algum projeto para essas pessoas? sim sim eu estive em contato no ano passado ainda com algumas pessoas na favela da Rocinha se você tem algum patrocínio se tem alguém te ajudando nisso patrocínio é sempre uma forma de de prisão dependendo da parceria que você tenha você acaba se comprometendo certo não sou avesso completo e absolutamente a ajuda desse tipo mas não é difícil de reconhecer a prática desses assim chamados patrocinadores mas a organização de universitária nomeadamente a Unicef não é? Unicef perdão eu acusticamente eu não consegui te entender muito bem mas há organizações internacionais nomeadamente a Unicef a organização das Nações Unidas para a Criança sim elas não poderiam ser parceiros? eles são parceiros potenciais aos quais eu pretendo sim recorrer em um momento futuro no momento como pequeno empresário que sou da área de educação eu posso me financiar ainda não é não é algo que eu você quer fazer uma coisa independente já que o Estado já que o Estado abandonou qualquer ação o Estado atual pelo menos o poder de Bolsonaro abandonou qualquer ação no sentido de integrar essas as crianças desproteger desintegrar socialmente já o Estado abdicou disso e as organizações cidadãos e as organizações internacionais não poderão ser chamadas para isso não há no Brasil nomeadamente organizações cívicas organizações de cidadãos capazes de colaborar consigo por exemplo organizações civis elas são sempre bem-vindas nesse sentido eu estou em contato não tem ONGs ONGs sim sim organizações civis de uma forma geral são sempre bem-vindas no sentido de parcerias porque eu digo parceria porque existe um projeto pedagógico por trás disso existe uma metodologia por trás disso que é discutida com pessoas afins de áreas afins não vai ser um patrocinador que poderia sugerir por sugerir algo fora do seu escopo porque o seu medo na verdade é que venha poluir o projeto é isso é que venha causar uma poluição nesse projeto é isso exatamente essa independência é muito importante como o Henrique falou a Unicef é uma organização neutra pelo menos no que diz respeito a esse ponto específico existem outras ONGs no Rio de Janeiro as quais eu tenho recorrido eu tenho buscado conscientemente em Nova Iguaçu por exemplo na Baixada Fluminense tem uma ONG muito importante de uma conhecida e amiga na verdade de longos anos a Lênin de Catendê ela faz trabalhos de orientação nas escolas também contra a intolerância religiosa ela trabalha junto a prefeitura junto a OAB e outras organizações civis na cidade então ela é uma pessoa importante nesse contexto assim como na Rocinha como a ideia na Rocinha é bem menor bem menos audaciosa é fazer uma apresentação de jovens que queiram trabalhar como guias turísticos para alemães então é um ensino de alemão na na comunidade deles você oferece esse ensino de alemão sim nós estamos colecionando computadores para tal nem todas as nem todas as crianças podem ter acesso ao máximo é possível que esse seu trabalho tenha resultados significativos sem o apoio das prefeituras sem o apoio dos dos governos dos governos estaduais municipais também e com isso nós vemos tem havido algum apoio desses governos esses governos eles se omitem desde sempre são poucas as iniciativas normalmente como nós sabemos em época de eleição especificamente na área de educação não há um movimento ainda não há um movimento organizado por parte dessas comunidades para fazer algo sistemático que resgate essas crianças esses jovens é possível fazer alguma coisa sem uma mudança no poder político nos governos no governo central no governo federal e nos governos estaduais eu penso que o governo ou digamos de uma forma bem mais geral eu penso que a política partidária ela se tornou limitada demais no seu acesso popular há muita desconfiança muita desconfiança com razão das comunidades com relação ao poder público e não me refiro aqui pura e simplesmente à direita eu me refiro à política partidária de uma forma geral reconhecidamente no facebook é possível ver vários vídeos nessa direção reconhecidamente uma posição das favelas dizer que não foi feito um trabalho de base dentro dessas comunidades então houve eles eram também para as esquerdas invisíveis não podemos nos iludir e pensar é uma coisa nova é uma coisa de Marial Franco era um caso excepcional sim era uma exceção que durou pouco tempo não é estamos no limite do nosso tempo também só para terminar que mundo vai sair desta pandemia para a criança para essas crianças refugiadas para essas crianças das favelas que mundo vai sair daqui vai ser pior ainda eu penso que infelizmente eu tenho que ser pessimista eu não vejo sem que haja uma mobilização das comunidades como tem sido feito em São Paulo na favela de Paraíso Zópolis onde eles se organizaram para combater o coronavírus por si mesmo eram açougueiros padeiros pequenos microempresários junto aos profissionais de saúde existentes na comunidade que se propuseram a mudar a situação depois dessa centralização de poder que está ocorrendo com a escusa mesmo da situação da pandemia penso que a situação há de se piorar caso as comunidades não reconheçam que o trabalho político delas independe do trabalho político partidário pode ser feito muita coisa internamente então tínhamos esperança que as comunidades isto é que as favelas se mobilizem como Paraisópolis no sentido de alargar o exemplo de Paraisópolis apesar de tudo ainda veio aí alguma esperança vamos multiplicar a esperança estamos no limite do nosso tempo eu despeço-me de si muito obrigado por esta excelente entrevista é importante é muito importante falar das crianças sobretudo daquelas que são completamente esquecidas são omitidas que são digamos assim apagadas do mundo e você falou delas como era necessário neste momento em que seis mil crianças morrem de fome por dia no mundo é importante falar das crianças e lutar pela sua defesa muito obrigado na Orival até uma próxima entrevista teremos mais oportunidades de voltar a conversar e é sempre um prazer receber você e as suas propostas quem sabe podemos fazer um novo programa chamá-lo novamente e a vocês que nos assistem elas merecem se apresentar também as pessoas com esse conhecimento porque afinal é fundamental gente que luta pela gente e que faz a diferença nesse momento que está praticamente um salve se quem puder não é então um abraço um abraço para nós um abraço a você Laura Laya obrigado a gente muito obrigada até a próxima em foco a lusofonia em foco Grandula Vila Morena Terra da Fraternidade Que mostrava esse caminho longe Que mostrava esse caminho longe Esse caminho passa o tomé de novo que a lusofonia tem que a lusofonia que a lusofonia que a lusofonia que o que se que a lusofonia Obrigado.